Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, Também está escrito, Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, Retire-se, Satanás, pois está escrito, Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Carfarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além de Jordão, Galiléia dos Gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. E indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, os seguiram. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando-o nas sinagogas deles, pregando as boas-novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre eles espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos. Endemoniados, loucos e paralíticos, ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão.